MP Alexandre Mendes, seja muito bem-vindo ao Correio da Manhã Canadá e muito obrigada por conversar connosco. É, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é realmente uma boa oportunidade de falar com a comunidade musocanadiana. Ora, em primeiro lugar quero felicitá-la pela reeleição a deputada de Brossard Saint-Lambert em Montreal e como também membro do Partido Liberal, felicito também a vitória de Jacinto Rodot e do Partido Liberal nas eleições federais. E claro, falando em vitória, a Alexandra garantiu quase 18 mil votos a mais do que a candidata do Bloco Quebecois, Marie-Laurence de Gagné, portanto aqui é uma grande diferença e na verdade mais de metade dos eleitores votaram novamente na Alexandra. Como é que se sentiu quando percebeu que mais de 53% dos eleitores escolheram na ACI, novamente para representar a região da Brossard Saint-Lambert e neste caso podemos deduzir que o seu mandato anterior correu bastante bem? Sim, presumo que os eleitores efetivamente apreciam o meu trabalho e que foi a prova de que me renovaram a confiança mais uma vez. É uma das particularidades do nosso sistema eleitoral que os eleitores obviamente votam para o candidato local, não votam necessariamente, embora seja parte da escolha, mas não votam necessariamente para o partido. Foi uma coisa que eu ouvi aliás muito, muito regularmente nas portas enquanto durante a campanha, foi como as pessoas apreciavam a maneira muito não partidária de como eu fazia o meu trabalho, de como estava lá para todos, não é? Estou aqui para todos, a partir do momento em que sou eleita, sou eleita para toda a gente, nunca pergunto a ninguém por quem é que votaram, obviamente, quando se dirigem a mim. E é, aliás, uma das facetas que eu gosto mais do nosso sistema eleitoral. Portanto, fiquei bastante emocionada de ver que mesmo com uma baixa de participação de cerca de 5% em relação a 2019, mesmo assim mantive praticamente o meu voto todo, estou a 0.2% menos do que tive em 2019, estou a 53.7% em vez de 53.9%, enfim, vamos arredondar para 54% se é a pessoa melhor, mas estou muito satisfeita, obviamente, e como vida de ver que os cidadãos apreciam o trabalho que eu tenho feito. Ora sim, a Alexandra vai dar continuidade, a continuidade também ao cargo que já desempenha desde 2015, e sendo assim, neste novo mandato, que projetos é que se mantém e que novas propostas é que vão ser seguidas? Em termos do governo e, enfim, do mandato que o governo se impõe, aliás, não é só uma questão de ter recebido ou não dos canadianos, mas é um mandato que é muito claramente que alta o imposto, é a mitigação dos efeitos das mudanças climatéricas. Há cada vez mais a urgência de agirmos, não podemos esperar para amanhã, tem que ser agora, temos que tomar decisões muito difíceis, é verdade, que vão ter um impacto óbvio sobre algumas das nossas indústrias mais importantes, nomeadamente o petróleo, que sabemos até que ponto tem sido uma das indústrias do Canadá, mas que vão ter absolutamente que desaparecer, não podemos esperar mais. Portanto, as mudanças climatéricas vão ser, obviamente, a urgência e continuar a apoiar as províncias e os cidadãos também na luta contra a pandemia. Estamos cada vez mais convencidos, enfim, a ciência aponta-nos para uma pandemia que não se vai dissipar de hoje para amanhã, vão haver possivelmente outras variantes que nos vão vir preocupar. Portanto, manter o nível de vacinas, o nível de capacidade de vacinação a um nível que seja sempre adequado para os canadianos e agora também investir concretamente e muito urgentemente na produção nacional de vacinas. Isto vai ser uma coisa que vai ser extraordinariamente importante para o futuro. Já começámos com um acordo muito significativo com a Moderna, mas o Canadá vai absolutamente ter que investir, reinvestir na ciência local e a capacidade de produção local, não só de vacinas, mas de todo o tipo de terapias, de medicação. Não podemos abandonar a indústria farmacêutica de maneira nenhuma, temos que aguardar presente e no Canadá. Ora então, e quais são agora as maiores prioridades para Brossard-Saint-Amberg e para Montreal em geral? Muito especificamente para aqui, para Brossard até, para a cidade de Brossard, vamos ter nas próximas semanas, nos próximos meses, o acolhimento das famílias afegãs que se vão reunir com os membros que já habitam o círculo eleitoral. Brossard tem a maior comunidade afegã no Quebec e há, no mínimo, umas mil pessoas que têm potencial de se vir a instalar aqui porque já têm membros da família que habitam a cidade. Portanto, esse vai ser, e obviamente o nosso escritório é sempre um escritório muito solicitado para tudo o que toca à imigração, isso vai ser um grande dossiê, sem qualquer dúvida. E espero que, uma vez as eleições municipais passadas, que as duas cidades, as duas municipalidades se ativem a fazer, a serem mais proativas a solicitar o Governo Federal para a melhoria das infraestruturas para a, não se dizem em português de certeza absoluta, mas para a veredização das infraestruturas, mas realmente tornar as nossas infraestruturas muito mais compatíveis com o modelo sustentável, sim, e melhorado, e todas as melhorias que isso necessita. O Governo Federal tem os orçamentos disponíveis para isso, tem os programas disponíveis para isso, e eu quero definitivamente encorajar as duas municipalidades a utilizarem muito mais proativamente estes programas. Ora, e como dizia agora em primeiro lugar, e para quem não sabe também lá em casa, antes de entrar na política, a Alexandra trabalhou na Maison Internacional de la Rive Sud, que é uma organização comunitária, não é, e que acolhe e apoia refugiados e imigrantes em Boçado, e também disse inclusive que uma das suas principais, como disse agora, não é, uma das suas principais prioridades seria o acolhimento então destes refugiados afegãos. Então, mais concretamente, qual seria o plano agora que o conflito no Afeganistão se instala e também se espalha cada vez mais? Bem, para já é realmente ajudar as famílias que fizeram pedidos de reunificação familiar em todo o processo de imigração, não é, e o nosso escritório tem estado, mesmo durante a campanha, nunca deixamos de apoiar as famílias nesse aspecto e as guiar no processo, é um processo que tem uma série de etapas, enfim, burocráticas que podem parecer dissuasivas para as pessoas, portanto nós estamos lá para os ajudar, e uma vez que os processos estão realmente, enfim, confirmados e recebidos pela Imigração Canadá, é seguir esses processos para os acelerar, para que não fiquem no esquecimento, para que não caiam no esquecimento. Portanto, esse vai ser definitivamente um dos grandes dossiês que nós vamos ter para o outono, aqui, e vai nos ocupar de maneira bastante intensa. Obviamente que a parte de acolhimento desses refugiados cabe a organismos como a Maison Internacional, que está mais que habituada, que é o trabalho que faz com muita perícia, e trabalhamos com muita colaboração com o organismo para, precisamente, assegurar que essas pessoas, uma vez que chegarem aqui, sejam acolhidas devidamente e com todas as condições para poderem, enfim, reencontrar a paz para começar. Ora, a Alexandra também conseguiu fornecer serviços de passaporte no Service Canada Center em Goçado, o importante é que isso é para a comunidade do Monte Real? Para a nossa comunidade da Margem Sul era extraordinariamente importante, porque até 2011 ou íamos a Montreal renovar os passaportes, ou íamos a Sherbrooke, que é a 150 quilómetros daqui. Não havia um único escritório, ou enfim, um serviço de renovação de passaportes na Margem Sul. Neste momento, a partir da minha moção em 2009, que ganhei por três votos, mas que conseguiu realmente iniciar a oferta de serviços de renovação de passaportes nos Service Canadá, e neste momento todos os Service Canadá oferecem, todos os centros de Service Canadá oferecem a renovação dos passaportes. Obviamente que para nós aqui na Margem Sul não é só Brossard, é Longuei, é Chateau Gui, é Saint-Jean, todos eles oferecem agora a renovação dos passaportes, que é extraordinário e baixou imensa a pressão sobre o escritório de Montréal. Ora, agora pouco antes de terminarmos, gostaria que nos contasse um pouco sobre as suas origens portuguesas. Não sei se ainda tem algumas ligações com Portugal? Há muitas, obviamente. Este ano não, por causa das circunstâncias, não só da pandemia, mas também por causa da campanha que se anunciava. Não fomos a Portugal, mas normalmente vamos a Portugal todos os anos. A família do meu marido ainda vive em Portugal. Eu ainda tenho muitos amigos e muitos laços com Portugal. Obviamente é o meu país de origem, foi lá que nasci, foi lá que cresci até aos 15 anos. O meu país cívico, o meu país, enfim, de raízes é agora o Canadá, não é de raízes de família, mas o meu país de origem será sempre Portugal e tenho uma grande alegria cada vez que volto a Portugal, é sempre um prazer voltar e sobretudo observar a evolução de Portugal ao longo destes 43 anos, que tem sido absolutamente incrível, do Portugal que eu deixei em 78, ao Portugal que é hoje, e faço muita questão de manter o meu português, a minha fluência em português, a minha capacidade de me exprimir em português, porque são raízes profundas, obviamente, e que eu acho que são sempre, enfim, motivo de orgulho da pessoa guardar aquilo que foram as origens. Uma das coisas que eu acho que é interessante e que talvez não seja tão explorada como devia, tanto de um lado como do outro, é a ótima relação que os nossos primeiros-ministros, tanto o primeiro-ministro canadiano como o primeiro-ministro português, o primeiro-ministro da comunidade aqui bastante grande, mas por causa da NATO, da presença na NATO, obviamente, dos dois países, do Atlântico, o Oceano Atlântico nos reúne ao fim ao cabo, Portugal e o Canadá são os países mais próximos, por assim dizer, no Atlântico, e é uma preocupação que os habita bastante os dois, a manutenção da solidariedade no Atlântico, no Oceano Atlântico, e que, em princípio, para o ano, durante a grande conferência que vai haver em Portugal, o primeiro-ministro, o Justo António, em princípio, estará presente. Ora, e para terminar, não sei se queria deixar alguma mensagem à comunidade que nos ouve lá em casa? A minha mensagem é sempre a mesma, espero que tenham exercido o vosso direito de voto, porque é um direito tão precioso e que tantos milhões de pessoas, tantos milhares de pessoas no mundo não podem exercer, e agradecer à comunidade pela maneira muito positiva que tem contribuído ao desenvolvimento do Canadá. Eu nunca ouvi uma crítica à comunidade portuguesa, nunca ouvi uma crítica à integração da comunidade portuguesa, pelo contrário, tem sido sempre vista como uma comunidade com muita mais-valia, por assim dizer, para o Canadá, e, enfim, solicitar todos e todas pelos contributos que têm dado à construção desta sociedade que é nossa. Ora, deputada Alexandra Mendes, foi um prazer recebê-la aqui no Correio da Manhã Canadá, e, em nome do Correio da Manhã, em nome do nosso canal, votos de muito sucesso para daqui a dia. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada e muito obrigada pela oportunidade, gostei muito de falar convosco.